Música Sorocaba há 370 anos. A cidade vai crescendo e se transformando ao longo dos anos, ao longo da história, sempre evoluindo e se adaptando às novas realidades. Tudo isso é possível graças a personagens que, ao longo dos anos, contribuem com o desenvolvimento do município. Um deles fez a história dele aqui dentro do Mercado Municipal de Sorocaba. Quem não conheceu o seu Zé Franco ou já ouviu falar dele? Se você costuma ir ao Mercado Municipal, com certeza sabe de quem a gente está falando. Ele lia muito, não sei, tinha um dom de saber as coisas que você não sabia, mas ele procurava. Então ele falou que ele tinha um livro muito antigo de ervas, daí ele ia vendo e ia vendo. Daí como ele foi criado no mato, então ele conhecia todas as ervas. Conhecia muitas ervas. Inclusive, quando ele ia sair, eu saía com ele buscar, aí ele foi conhecendo, muitas ervas a gente tem que olhar assim, a gente já conhece. O Antônio tem 71 anos e é filho do Zé Franco, que foi um dos primeiros comerciantes da história de Sorocaba. Também um dos fundadores deste tradicional centro de compras. Ele trabalha na loja de produtos naturais, que foi fundada há aproximadamente 80 anos, sendo uma das mais conhecidas do Mercadão. Xarope da vovó, remédio para passar no joelho, uma banha que tem que passar no joelho, sempre algum remedinho ele tem aqui para nós socorrer. Posso comprar mais chá para abrir apetite, essas coisas. Há 50 anos, a rotina do Antônio é manter o legado do pai vivo. O seu Zé Franco morreu em 2018, aos 95 anos, mas a loja está mais viva do que nunca. Para manter tudo ativo, além do Antônio, trabalha por lá a filha dele e a neta Beatriz. A família também tem outra loja no mercado, no ramo de tabacaria, aos cuidados de outros herdeiros de Zé Franco. Saudades e da continuidade a saber que vem muitas pessoas aqui, que, nossa, graças a Deus vocês estão aí, né, mantendo a tradição do pai, né. Foi lá, a gente procura mesmo. Então é gratificante. Maria Lúcia nasceu em Santos. É professora e advogada, com mestrado em Direito Constitucional e Administrativo. Veio para Sorocaba no início da década de 1990 e hoje exerce o sexto mandato consecutivo como deputada estadual. Ela é mais um exemplo de gente que prospera nesta terra. Na Alesp foi a primeira mulher da história a ser eleita vice-presidente, assumindo interinamente a presidência em diversas ocasiões. Em uma delas foi aprovada a criação da região metropolitana de Sorocaba, com população estimada em mais de 2 milhões de habitantes. Como deputado estadual, segue nos esforços para garantir investimentos para a cidade e região, como a clínica pública veterinária que vai ser implantada na zona norte de Sorocaba. Ela já está em uma fase bem adiantada, onde vai ter tomografia, laboratórios de análises clínicas, cirurgias, castrações, campanhas de adoção responsável. Ao longo de sua atividade, Maria Lúcia tem dedicação total e atenção para a área da saúde. Referência na rede particular, Sorocaba conta com grandes centros de atendimento à população na rede pública. Um deles é o Hospital do Câncer Divina Misericórdia, que este ano foi ampliado para possibilitar atendimento a mais pacientes da cidade e também da região. A unidade é uma referência estadual no tratamento oncológico. Atualmente, são realizados 4.500 atendimentos por mês de pacientes das 48 cidades que fazem parte da região metropolitana de Sorocaba e de outros municípios. O local foi habilitado em março de 2008 e, a partir de 2020, houve a ampliação da oferta de serviços e passou a ser denominado como HCM, Hospital do Câncer Divina Misericórdia. O hospital se estruturou com a ajuda e esforço da direção e de algumas autoridades políticas, uma delas, esta sorocabana de coração, Maria Lúcia, que enviou recursos para a unidade. O Hospital do Câncer foi uma luta que nós tivemos com o governo anterior, com o governador Rodrigo Garcia, que teve a sensibilidade de entender a importância, e juntamente com o padre Flávio, que é uma pessoa que vem transformando a Santa Casa, fazendo dela um grande hospital. E foi um recurso da ordem de 24 milhões de anos. E é um hospital que hoje os nossos pacientes não precisam mais para Barretos, para Jaú, porque hoje nós temos um atendimento aqui de qualidade. Então, são milhares de pessoas, fila zerada dos exames, para dar diagnóstico do câncer. Então, hoje nós temos um hospital de qualidade, trazendo recursos para esse hospital do câncer, para todo o sistema de ar-condicionado. Foram mais de 3 milhões investidos nessa questão. Então, hoje o hospital é uma realidade e vem atendendo a demanda da nossa grande região. A excelência no atendimento à saúde é evidenciada em outro hospital, o doutor Miguel Sueiro, que se destaca pela qualidade e inovação em seus serviços. Com a sua infraestrutura avançada e equipe altamente qualificada, não apenas oferece tratamento de ponta, mas também busca constantemente melhorar os seus padrões de atendimento. A prova disso é a sua certificação internacional, um reconhecimento que atesta o compromisso com a excelência e a segurança no cuidado com os pacientes. Em 53 anos, a unidade foi crescendo e acompanhando o desenvolvimento do município. Na Zona Oeste, o hospital fica em uma área de mais de 110 mil metros quadrados. Tem amplo espaço para estacionamento e toda comodidade para pacientes e familiares, além de médicos e profissionais que atuam na área. Hoje nós temos 1.240 médicos, que são médicos cooperados. A gente chega a empregar 3.100 e poucas pessoas. Nós somos a segunda empresa na cidade de Sorocaba em volume de colaboradores. Aliás, a expansão e estrutura é uma realidade. Existem outras três unidades pelos bairros de Sorocaba, cada uma oferecendo o melhor em infraestrutura e excelência aos pacientes. Entre os serviços oferecidos na unidade avançada Zona Norte estão o pronto atendimento 24 horas, exames laboratoriais, tomografia computadorizada, entre outros serviços. Já na unidade assistencial no Shopping Guatemi, os destaques são clínica de vacinas, o programa materno-infantil e coletas laboratoriais. Por fim, na unidade JK, na Avenida Juscelino Kubitschek, são realizadas coletas e outros vários atendimentos. Tudo em ambientes agradáveis e acolhedores. O Miguel Soeiro é um reconhecido centro de transplantes porque realiza inúmeros procedimentos de doenças graves. Cuidar das pessoas é uma responsabilidade muito grande. Por isso, o compromisso com a inovação e tecnologia é uma constante. Em janeiro deste ano, foi inaugurada uma sala destinada à realização de cirurgias robóticas. Com esse equipamento, a expectativa é realizar somente em 2024 cerca de 200 procedimentos cirúrgicos, marcando uma nova era com o que tem de mais moderno e tecnológico, em termos de cirurgias complexas e de forma minimamente invasiva. Este aqui é o Da Vinci. Apesar do nome remeter à arte, a especialidade do robô é a saúde. É o primeiro robô cirurgião de Sorocaba. É garantia de precisão, processo pouco invasivo e rápida recuperação do paciente. Essas são as principais vantagens das cirurgias feitas por esse equipamento ultramoderno. Uma tecnologia inovadora que veio para ficar e está disponível na cidade. A Unimed foi a primeira Unimed do Brasil, a Unimed Sorocaba, a fazer transplantes de fígado. Por exemplo, nós fazemos transplantes de fígado, medula óssea. Somos a terceira Unimed no Brasil a implantar um serviço de cirurgia robótica. Então, entendemos que essa vocação para inovação, investimento em tecnologia, sempre para melhorar o tratamento dos pacientes e dar mais condições para os médicos trabalharem. Eu acho que esse é o olhar que a gente espera e nós vamos fazer de tudo para ela continuar atendo em relação a esse DNA inovador. Para atender todos os pacientes é preciso uma equipe qualificada. Os trabalhos são realizados por milhares de profissionais dedicados e isso contribui bastante para a geração de empregos. A Unimed é considerada um grande polo de empregabilidade do município. Não é à toa que o doutor Miguel Soeiro é considerado um centro de referência em diversas especialidades médicas. A gente entende que esse crescimento da Unimed Sorocaba veio realmente sendo um crescimento bem alinhado com esse crescimento que a cidade teve nos últimos anos. Outras instituições que nasceram e cresceram em Sorocaba também refletem o espírito empreendedor da cidade. Fundada há 34 anos, a antiga Sorocred, agora a Fins, foi criada por dois visionários, Newton e Maciel. Eles entenderam a necessidade dos moradores e pequenos varejistas de acesso a crédito. E assim nasceu o primeiro e único Banco Sorocabano, que também se tornou um símbolo de inovação e apoio ao desenvolvimento local. O Newton e o Maciel, eles resolveram lançar um cartão de crédito, que é o cartão de crédito Sorocred, até porque nasceu em Sorocaba, tá? Não tinha anuidade, não tinha juros e todo o pagamento era feito em três vezes. Todos ficaram assim, maravilhados, né? Falei, poxa, que ideia genial. Em dois anos, eles conseguiram atingir um milhão de cartões. Mas com o passar dos anos, vieram as novas tecnologias e modelos de negócios. Foi aí que a Sorocred inovou. E ao invés de um produto, começou a oferecer vários. Em maio de 2019, iniciou-se uma transformação. O mesmo DNA e valores, com um novo nome, a Fins. A ideia é ofertar soluções financeiras de A a Z. A gente repensou a companhia e saiu uma estratégia, efetivamente. E a Fins vem de afinidade, vem de financiamento, vem de afim de fazer, vem de fintech, né? Na verdade, é as soluções que a gente quer encontrar para oferecer para o cliente final de A a Z. Atualmente, a Fins está focada em atender as necessidades da grande massa, oferecendo uma ampla gama de produtos e soluções. Além dos serviços bancários tradicionais, como conta corrente, crédito, cartões e investimentos em CDB, a empresa também disponibiliza seguros e assistências na área de saúde e educação, garantindo um suporte completo e diversificado para os clientes. Cada vez mais próxima da população, a empresa esteve presente em uma das maiores festas beneficentes do país, oferecendo espaços atraentes para fotos e sendo parceira oficial da Festa Julina de Sorocaba. Assim como a cidade, a Fins tem se expandido a cada ano. Mesmo sendo mais do que um banco, a empresa continua com a mesma essência, contribuindo para o desenvolvimento de Sorocaba. Senti muito orgulho de estar aqui em Sorocaba, contribuindo de uma forma com essa cidade maravilhosa. Acreditar na cidade. Empresas e personagens que construíram suas histórias e que escolheram Sorocaba porque encontraram um ambiente de crescimento contínuo, impulsionado por uma infraestrutura moderna com olhos para o futuro. O município, que é referência em várias áreas, tem no BRT um sistema que é determinante para consolidar Sorocaba entre as principais cidades do mundo, onde transporte é sinônimo de desenvolvimento. Com dois corredores exclusivos na Zona Norte, oito corredores estruturais, três terminais de ônibus, 26 estações preferenciais e 128 pontos de parada, o BRT oferece uma integração eficiente e moderna. A ativação do Terminal Ipiranga e o Corredor Oeste devem aumentar o volume de passageiros em 30%. Depois da efetivação de todo o projeto, serão mais de 2,2 milhões de passageiros atendidos por mês, destacando Sorocaba como uma referência nacional em mobilidade urbana e desenvolvimento. O chamado ônibus rápido facilita o deslocamento e traz conforto para os passageiros. Todo o sistema é monitorado em tempo real pelo Centro de Controle Operacional, que garante eficiência e segurança do transporte. Para viabilizar essa transformação, foram investidos aproximadamente 475 milhões de reais em obras de infraestrutura, desapropriações e no sistema inteligente de transporte. Celebrar os 370 anos é motivo de orgulho e gratidão. A cidade continua a crescer, inovar e acolher todos que buscam oportunidades. Parabéns, Sorocaba! Que venham muitos e muitos anos de conquistas e progresso! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti